Bora falar rapidamente sobre a prisão na noite de ontem do Pavel Durov, CEO do Telegram. Só pra colocar todo mundo na mesma página, esse cara tem 39 anos, tem uma fortuna estimada em 15 bilhões de dólares e ele é russo. Acontece que ele lançou na Rússia, anos atrás, uma ferramenta chamada VK, a abreviação é VK, tá? Eu não sei o nome por extenso, mas a abreviação é VK e era pra Rússia como o Facebook era pro resto do mundo. E dentro dessa ferramenta existiam comunidades, algumas delas que faziam oposição ao governo russo, ao presidente russo atual. E ele foi intimado a moderar essa comunidade e não aceitou e naquele momento ele resolve sair do país e vende inclusive a ferramenta também. Então ele fala que ele prefere sair do país, abrir mão do conforto dele na Rússia, do que sofrer esse tipo de chantagem por parte de qualquer governo que seja. E aí ele vende a ferramenta, cria o Telegram junto com o irmão dele, eu não sei se o irmão dele participa da fundação do VK também ou não, mas junto com o irmão dele ele co-funda o Telegram, o irmão é um matemático, programador e tal. E nesse momento ele já tá fora da Rússia, se eu não tô muito enganado, morando nos Emirados Árabes, em Dubai, alguma coisa assim, ok? Em 2021 ele consegue a nacionalidade francesa. E vejam só, né, por que será que ele foi atrás de nacionalidade francesa? Consegue a nacionalidade francesa e ontem, vindo do Azerbaijão, ele pousa com o jato particular dele na França e lá ele é preso por conta de não colaborar com a moderação do Telegram para a prevenção de atos que infringem a lei, ok? Vamos colocar desse jeito. Acontece que o Pavel Durov, ele defende publicamente essa coisa de privacidade, né, sobre a importância da privacidade. Ele fala muito sobre a importância da privacidade e de não abrir mão disso. Existe muito questionamento a respeito do quão privado o Telegram é. Esse questionamento existe, o Vitalik inclusive questiona isso publicamente. Mas de toda forma, eu acho que o ponto central não é esse. O ponto central, a gente não deveria se concentrar nisso. Se o Telegram é efetivamente um ativo que garante a privacidade dos usuários, né, que garante que as mensagens estão encriptadas ponta a ponta, de maneira que só os envolvidos na troca de mensagens tenham acesso a elas. Eu acho que o ponto principal não é esse. O ponto principal é, qual seria a diferença, efetivamente, da Rússia para a França, por exemplo? E aí a gente pode colocar todos os países europeus no bolo. O cara sai da Rússia, porque provavelmente seria na melhor das hipóteses preso, por não colaborar com o governo russo, na melhor das hipóteses. Aí ele vai morar em outro lugar, consegue a cidadania francesa, não sei por que motivo. E aí quando ele pousa na França, ele é preso. O mesmo motivo pelo qual o governo russo estava de olho nele, o governo francês, Europa de maneira geral, talvez Estados Unidos também, os caras estavam preocupados com a privacidade dos usuários do Telegram na utilização da ferramenta para atos ilícitos, e aí o cara é preso igual. Ou seja, o que ele fugia de acontecer na Rússia, aconteceu com ele na França. Teoricamente, o país da igualdade, da liberdade, da fraternidade. O Elon Musk, inclusive, postou sobre isso. Ele falou, liberdade? Liberdade? Ué, liberdade? Ou seja, será que a liberdade é efetivamente um valor dos países ocidentais? Ou isso é só um discurso barato? No fundo, são todos absolutamente iguais. Só o que muda é o modus operandi. Talvez alguns tenham menos vergonha de tolir a liberdade das pessoas, e outros tenham mais vergonha. Mas, no final das contas, fazem absolutamente a mesma coisa, o que é bastante lamentável. Poucos meses atrás, há anos atrás, na verdade, pouco mais de anos atrás, a gente teve, por exemplo, a prisão lá dos desenvolvedores do Tornado Cash, que é um mixer de criptomoedas. E, mais recentemente, tivemos a prisão de um desenvolvedor de uma wallet, de uma carteira cripto, que tem um mixer embarcado. Esses mixers, o Tornado Cash também é um mixer, eles servem, de certa forma, para tirar, tornar mais difícil o rastreamento dos envios dos assets, de um lado para o outro. E aí, essas ferramentas, elas também são utilizadas, obviamente, por criminosos, para despistar o resultado dos seus golpes, mas, no final das contas, colocam todo mundo no mesmo saco, como se todos que utilizam esse tipo de ferramenta fossem criminosos. Ou seja, o ponto principal aqui, para mim, não é se o Telegram é, efetivamente, uma ferramenta que garante a privacidade do usuário. Esse acontecimento, para mim, o ponto central não é esse. O ponto principal é Estados Unidos, Europa, Rússia, são todos absolutamente a mesma coisa. É o Estado fazendo uso da força para tolir a liberdade, a privacidade das pessoas, portanto, a liberdade das pessoas. E só o que muda é a maneira como eles fazem isso. Mas, no final das contas, são todos farinhas do mesmo saco. E isso torna muito, para mim, deixar muito claro a importância, ainda mais a importância, todo o desenvolvimento dessa indústria, da indústria cripto. Nem todos os criptoativos são ativos de privacidade, pelo contrário, a maior parte deles estão em blockchains públicas. Então, existe anonimato de quem seria o dono de carteira A ou B, mas em blockchains públicas, então, não existe exatamente privacidade. O que existe é anonimato e, através de análise de on-chain, já existem empresas especializadas nisso para taguear qual carteira é de quem, de maneira praticamente automatizada. Através de inteligência artificial, também, isso vai ficar cada vez mais complicado. Eles vão conseguir rastrear cada vez mais as coisas. De toda forma, é curioso como essa indústria faz cada vez mais sentido quando a gente percebe as coisas acontecendo. Fato curioso é que, nos últimos meses, a TomCoin, que é a blockchain do Telegram, ganhou mais destaque, ganhou mais relevância, vinha se tornando mais relevante. E, coincidentemente ou não, agora o cara é preso. Agora o cara é preso. Tem muita gente especulando que isso poderia ser um ensaio para o que poderia acontecer com o Elon Musk. Porque o Elon Musk, também dono de rede social, dono do Twitter, e, de certa forma, também tem, em alguns momentos, se mostrado bastante avesso ao sistema como ele é. Se é verdade ou se não é, aí são outros 500. A gente já viu o Elon Musk dar demonstração algumas vezes de que ele é parte do sistema e não contra o sistema. Então, a ideia desse vídeo também não é discutir se ele é parte ou se ele está contra. Eu acho que ele é parte. Talvez ele só não faça parte de quem está no poder hoje, mas talvez ele faça parte do sistema de toda forma. De todo jeito, o ponto é esse. A importância da privacidade é para a garantia da liberdade das pessoas e parece que isso, Estado nenhum, quer que aconteça. Alguns têm menos vergonha de admitir isso, outros têm mais vergonha, mas, no final do dia, são todos farinha do mesmo saco. Até estava falando sobre esse tema com a comunidade hoje mais cedo. Independente de ser ou não ser uma aplicação privada, independente de esses caras guardarem ou não informações nos servidores deles. A narrativa, a defesa do Pavel é de que ele não colabora com absolutamente ninguém porque ele quer garantir a privacidade daqueles que utilizam a ferramenta para se comunicar, ok? Se a gente considerar que isso é verdade, se a gente considerar que isso é verdade, não estou falando que é, mas se a gente considerar que isso é verdade, então ele não tem controle nenhum do motivo pelo qual a ferramenta é utilizada. Então vai ter gente utilizando a ferramenta para se comunicar com amigos, vai ter gente utilizando a ferramenta para se comunicar com familiares, vai ter gente utilizando a ferramenta para planejar um assalto a banco, vai ter gente utilizando a ferramenta para compartilhar pedofilia, vai ter gente utilizando a ferramenta para todo tipo de fim que vocês possam imaginar. Para fins lícitos e para fins ilícitos. Para fins moralmente aceitáveis e para fins imorais, ok? Que é a mesma coisa que acontece com qualquer outro produto mais tradicional. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, o automóvel, logo no lançamento do automóvel, quem me falou sobre isso foi o Marcelo Sampaio, CEO da Hashtex. Ele falou o seguinte, olha João, no começo, quando lançaram os automóveis, uma das primeiras utilidades que se deu aos automóveis foi para assaltos a banco. Enquanto a polícia estava andando a cavalo, os assaltantes estavam motorizados e utilizando os automóveis para assaltar bancos. E naquele momento houve, de certa forma, uma comoção para que houvesse a proibição da fabricação dos automóveis. Ao invés de colocar os automóveis na mão da polícia também, a primeira ideia foi proibí-los, proibir a fabricação dos automóveis. Vejam como nós estaríamos se os automóveis não pudessem ter avançado no seu desenvolvimento, na utilização disso para a exploração de mais lugares, enfim, para tudo. Não dá para imaginar hoje um mundo sem um carro, sem automóveis. Então, por exemplo, prender o Pavel, na minha opinião, é como você prender o dono de uma montadora. Podemos pensar em qualquer montadora aqui, a Volkswagen, porque um carro da Volkswagen foi utilizado para assaltar um banco, foi utilizado para sequestrar uma pessoa, foi utilizado para cometer uma violência contra alguém no meio do carro. Então, o fabricante desse carro deveria ser preso. Ou então, sei lá, um fabricante de facas, o fabricante lá da Tramontina. A faca é utilizada para cortar alimentos, para cortar legumes, para abrir um saco plástico. Se alguém, então, utiliza uma faca para cometer um assassinato, o dono da Tramontina deveria ser preso, porque ele, de certa forma, tem culpa também. A prisão dos desenvolvedores do Tornado Cash, a prisão dos desenvolvedores da... Eu não vou lembrar a carteira agora, mas que tinha um mixer embarcado. E a prisão do Pavel Durov agora, para mim, são absolutamente a mesma coisa. Se o valor da ferramenta é manter a privacidade entre os usuários, já falei que isso aqui a gente pode discutir, mas a questão aqui não é essa. Então, ele precisa permitir que a privacidade aconteça em qualquer ocasião, ok? É uma premissa, a ferramenta é assim, funciona assim. Eu não tenho o que fazer, se for assim. Então, prendê-lo é como prender o dono da Volkswagen, porque utilizaram um gol para cometer um assalto. Ou então, prender o dono da Tramontina, porque utilizaram uma faca para um assassinato. Para mim, é absolutamente a mesma coisa. Então, eu já vi pessoas usando as mais diversas justificativas para dizer que não é a mesma coisa. Eu continuo achando que é absolutamente a mesma coisa. Isso mostra o quão suscetíveis as agressões dos estados, vale para qualquer estado, nós estamos. Quão diferente a França é da Rússia? Quão diferente os Estados Unidos é da Rússia? Ditadura aqui, democracia ali, será que é absolutamente a mesma coisa? Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos tudo a mesma coisa. O que muda efetivamente é a maneira como os caras buscam alcançar os seus objetivos e os objetivos são basicamente sempre os mesmos. Então, eu só queria compartilhar com vocês um pouco dessa opinião. Convido todos vocês a comentarem aqui embaixo o que vocês acham desse tema. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like. E é isso.